Vem, 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 Ela rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela aceita contrai, ela que contrai, ela aceita contrai Então vai, 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 vai Mastro do Yotubro, meu nome dele, L100BR, sua lança pelo bravo Venk up, 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 venk up Astro do Youtube, é o nome dele LC do VR, só lança coro bravo